Música Pessoal, queria fazer uma surpresa pra vocês. A nossa aventura hoje vai ser no Pico dos Marins. Parece que o tempo não está muito favorável, mas dizem que vai melhorar. Que as nuvens estão baixas, daqui a pouco a gente passa por cima das nuvens. Assim que vamos ver o briefing do julho lá, que a gente vai começar a subir daqui a pouquinho. Música 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 E quem disse que seria fácil? Música Vamos, seguimos. Música E eu vou peitar agora esse restinho de luz pra montar minha barraca. E espero que tenha um céu estrelado já à noite, se não a gente vê amanhã cedo. Música 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 Então já desmontamos o acampamento, já tomei meu café com uma vista fabulosa, com esse mar de nuvens aqui embaixo. E o que falta agora é deixar a assinatura no livro, pra provar que eu estive aqui. Música 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 Pessoal, a prova de que a gente esteve aqui em cima, tem um livro, Espírito da Montaigne. Então a gente vem e deixa uma assinatura aqui, depois guardar isso, pra preservar essa natureza. Música 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 Tô chegando de volta aqui no acampamento base, espero que vocês tenham gostado desse vídeo apesar de curtinho, mas acho que eu vou aprendendo com o tempo e caso gostaram não esqueça de deixar aquela curtida para fortalecimento do canal, não se esqueça de inscrever-se no canal caso vocês não estejam ainda e ativar o alerta para receber notificações minhas para os próximos vídeos, assim que a gente se vê na próxima aventura